Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu tô trazendo pra vocês uma resenha dos lápis de cor aquarelável da atriz. Gente, eu ainda não tinha esse lápis, né? Eu adquiri ele e eu queria mostrar pra vocês, falar um pouco sobre ele, né? Primeiro eu fiquei surpresa, porque eu não tinha ainda nenhum lápis da atriz comum, né? Escolar, né? Só tem os três vibes. E assim, eu fiquei surpresa porque é um lápis muito legal, muito pigmentado, tá entendendo? Ele tem 12 cores, ele fala que é mega aquarel, né? Vira aquarela. Tem o pincel, mas eu não gostei muito do pincel que veio nele, não, né? Então eu já tirei, né? E aqui ele fala que, não sei se dá pra vocês verem, é alta qualidade, alta solubilidade, né? Qualidade não, solubilidade, ideal pra desenho artístico e corpo triangular. Vem um apontadorzinho, mas isso é um detalhe, né gente? E aí, as cores são muito bonitas, muito pigmentadas. Eu tô falando porque eu já testei, tá? E eu tô vindo aqui justamente pra falar sobre a minha opinião, porque é um lápis muito bom. É um lápis muito bom. Aqui são as 12 cores, tá? Aqui ele, ó. Ele vem assim, não sei se dá pra vocês enxergarem aqui. Mega aquarel, né? Aí tem o desenho do pincel e três. Só isso, não tem outra informação, tá? Não tem número nem nome de cor, certo? Aqui atrás da caixa também não tem, certo? Pra mim, eu acho que é o único ponto negativo, no caso, né? É essa caixinha aqui. Eu não gosto dessa caixa, desse estilo de caixa com essa divisória aqui. Eu tenho um lápis de cor com essa divisória, eu não gosto disso, tá? Atrapalha na hora da gente colocar, né? E, assim, eu gostei muito, muito, muito. E eu vou mostrar aqui pra vocês o teste que eu fiz com eles, tá? Aqui, ó. Esse é o teste que eu fiz, certo? Eu colori e aquarelei, tá? Então, assim, realmente, ele dissolve muito rápido. Não marca, tá? Ele não marca. Se vocês estão conseguindo ver aí, ó. As cores, muito bonitas as cores. E ele não marca, gente. Aqui eu fiz uma mistura, tá? Foi o azul e o amarelo e deu o verde. Então, tranquilo, né? E aqui eu fiz um desenho de uma folha, né? Aqui, ó. Acredito que tá dando pra vocês verem. Me desculpem aí, tá? A sombra, porque eu tô gravando à noite, certo? Eu tô com pouco tempo de dia pra gravar. E eu espero que vocês compreendam aí a minha posição, tá? Então, muito obrigada por vocês terem chegado até aqui no vídeo. E eu aguardo vocês no próximo, tá bom? Que eu quero fazer mais alguma coisa com ele, com esses lápis. Porque eu gostei bastante deles. São muito pigmentados, tá, gente? Então, assim, muito obrigada e até a próxima. Bye!